Olá pessoal, diário de um motociclista, tá aqui a motocicleta Eu vou fazer este vídeo aqui só para compartilhar essa beleza com vocês Mas tem que ser muito rápido porque a maré já está enchendo, é final de tarde Aqui no portal do Maceió, aqui já é Ceará Quase de volta pra casa, quase E querendo compartilhar aqui essa maravilha com vocês Aqui já é o nosso Ceará Agora eu tenho que voltar rápido porque a maré já está enchendo Se não, a motocicleta fica Mas olha que coisa linda aqui, gente, olha Olha que coisa linda, não é a Lagoas É o portal do Maceió aqui do Ceará Olha que coisa linda, compartilhando aí com todos vocês E agradecendo todos os comentários De todas as pessoas que nos acompanham Olha que coisa linda aqui, gente, olha que coisa linda aqui E aí